Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma notícia pra vocês que usam o tema Astra, né? Todo mundo que gosta de um Elementor, de usar um plugin Elementor Pro ou Elementor Free geralmente usa o tema Astra, né? Tem muita gente que usa Segundo a matéria aqui do Search Engine Journal mais de um milhão de usuários foram afetados por isso, né? O que acontece? O Astra estava usando o link de afiliado dentro do código dele aqui segundo essa matéria Eles até colocam um print aqui mostrando aqui, ó um código de afiliado do LinkShare Ratuken, é uma coisa assim Então ele estava burlando, né? Ou estava infringindo as regras do WordPress E o WordPress baniu o Astra Se você for buscar aqui no WordPress por Astra, ele não aparece Aparece esse Astral aqui, mas não tem nada a ver com o Astra E ele foi banido por cinco semanas Então, realmente foi uma punição bem grande para o Astra, né? Por infringir as regras do WordPress Eu acho bacana Eu acho legal porque, assim Se você não segue as regras Você tem que ser punido Hoje em dia está todo mundo querendo dar uma despertinha, né? E é legal o WordPress fazer isso Para mostrar para todo mundo que Quem não seguir as regras, né? Será punido Isso mostra a organização Eu acho bem legal E se é proibido botar link de afiliado É proibido Não tem que infringir as regras, né? Já pensou se todo mundo começasse a meter ali Código de afiliado E um monte de porcariada dentro dos temas Na loja do WordPress Ia virar uma bagunça, né? E eles já tem O Astra já tem um plugin Já tem o seu plugin, né? Que transforma o Astra em Pro, né? Que é o Astra Pro Então não tinha necessidade deles fazerem essa malandragem, né? Porque eles já cobram pelo plugin Pro Então por que ganhar dinheiro com o plugin que eles falam que é free? Se é free, é free Se não, não é, né? E se você for aqui, ó No repositório que eles deixaram Você consegue atualizar O Astra Com a versão nova Sem essa porcaria desse Esse código malicioso Que eles colocaram Eu vou deixar o link dessa matéria Para vocês lerem, né? E também vou deixar aqui o link do GitHub Para vocês baixarem a versão Sem esse código malicioso Não é bem um código malicioso, né? É um código de afiliados Então se você quiser baixar E atualizar o seu Astra Eu vou deixar aqui Porque por 5 semanas Não será possível Acessar o Astra Pelo WordPress Então você não vai conseguir Acessar ele por aqui E nem atualizar Também eu vou deixar Para vocês uma dica Muito legal Se você gosta de Elementor Não usa o Astra Usa o Hello O Hello é muito melhor Por que é melhor? Porque ele é um tema limpo E ele é feito Pelo próprio Elementor, né? Ele é um tema limpinho Então quando você coloca ele Ele fica bem assim, ó Bem basicão E não tem nada de porcariado O Astra Ele tem um monte de complementos, né? Mas se você for usar o Elementor Ou o Elementor Pro, por exemplo Você não vai precisar disso Não precisa Para que você vai precisar do Astra? Não precisa É como se fosse uma muleta Digamos o Astra, né? Ele vem com um monte de complementos É legal Mas quando você sobe de nível Quando você começa a evoluir Você não precisa mais do Astra Claro que uma coisa que o Astra tem Que é muito legal Que é o Starter Templates Isso realmente eu não posso negar Que é algo maravilhoso Quando você quer começar um projeto E já descer a lenha Já pegar um template pronto Realmente o Astra Nesse ponto o Astra mata a pau Só que para usar o plugin Starter Templates Você não precisa do Astra Você pode instalar ele em outro Em outro Template Não precisa dele Porque é um plugin a parte Então esquece o Astra Você pode usar o Starter Templates Que é deles também Mas pode usar fora, tá? Eu vou deixar o link aqui Para o Hello Caso vocês queiram conhecer ele E também tem um outro tema Que é muito legal Que muita gente usa Que é o Ocean Ocean Ocean, né? WP Ocean WP Não sei Meu inglês é muito ruim E ele é bem legal Junto com o Astra Esse aqui Acho que é o top 3, né? O Astra Hello E Ocean São top 3 Para quem usa Elementor Eu ainda prefiro o Hello Mas é uma opção legal Se você quiser abandonar eles Já que eles infringiram as regras Sei lá, né? Não sei se eles vão cometer esse erro de novo Se eles vão se ajustar aí Se vão se corrigir Mas fica aí o recado para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse formato novo de vídeo Eu não sei com o que vocês vão reagir, né? Que é só um videozinho rápido Contando as notícias da semana aí Ou as novidades Eu quero fazer mais vídeos assim Sabe? Bem rapidinhos assim Só dão drops mesmo Para contar as novidades E quando tem alguma coisa assim Bem grande, né? Eu vou trazer para vocês aqui Como semana passada Teve aquela invasão Aquele problema do Div Eu não trouxe para vocês Mas a partir de agora Eu vou trazer sempre Mostrando as novidades E as últimas notícias Assim Quando for muito importante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem rapidinho, né? Então até o próximo vídeo, pessoal Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho